Olá, meus caros! Salve Maria Imaculada! Hoje, dia 1º de junho, começa no país a temporada 2019 de festejos juninos. Esses, que vale aqui nós lembrarmos, que são genuinamente católicos. Muitas cidades do Nordeste e do interior do país terão seus festejos em homenagem aos santos. Festa de Santo Antônio, com a famosa Trezena Santo Antônio. Festa de São João. Festa de São Pedro. Vale aqui nós lembrarmos e recordarmos que estas festas são do calendário católico. São da Santa Igreja Católica. Vale nós sempre recordarmos festas típicas em homenagem a estes santos. E vale também nós estudarmos a vida de cada um deles. Nós temos que falar festa de Santo Antônio, festa de São João e festa de São Pedro. E não a dita festa da colheita, invenção bastante bizarra feita pelos protestantes. Aliás, esta festa da colheita é coisa pagã, importada dos Estados Unidos. Claro, importada pela inteligência protestante para quê? Para retirar o brilho dos festejos juninos. Olhem só. Para quê? Para, no caso, falar que nós não vamos chamar tal festa de festa de São João, festa de Santo Antônio ou festa de São Pedro, para não magoar as pessoas que não são católicas. Ou seja, todos os anos estão tentando destruir a tradição dos festejos juninos e transformá-los em meras festinhas de condomínio. É isso que nós estamos percebendo. E deve ser chato para Dedeu, esta festa da colheita. Não deve ter bebida alcoólica. Esqueça, então, o quentão e vinho quente, né? Porque protestante não bebe. Não tem música de quadrilha, aquelas músicas tradicionais. Falando de Santo Antônio, São Pedro, São João, não deve ter, com certeza. Eles não acreditam nos santos. Resta o quê? Deve ser uma coisa muito sem graça. Uma coisa muito chata, oca, idiota, fria. Você vai lá no supermercado, compra um pacote de paçoca, um bolo de milho, compra um guaraná quente, aí é festa da colheita. Bota umas bandeirinhas, assim. Lembrando que as bandeirinhas vieram também dos festejos católicos. Eles trazem as bandeirinhas, mas não trazem, claro, o resto. Que tipo de música deve tocar? Música gospel, música... Ou devem colocar música secular. Bobear devem colocar até funk. Aliás, esse tipo de festa da colheita é um elemento que não tem nada a ver com o Brasil. É um elemento importado aqui, para colocar, para tirar o brilho dos festejos juninos. Parece que é algo invasivo, colocado aqui. E não satisfeitos em retirar o brilho dos festejos juninos, no dia 20 de junho, dia de Corpus Christi, eles farão, eles, eu digo, um punhado de seitas pentecostais, neopentecostais, um punhado de pessoas aí, farão a chamada marcha para Jesus. Ou melhor dizendo, micareta para Israel. devido à quantidade de bandeirinhas que você tem lá, bandeirinhas lá de Israel, uma quantidade gigantesca, sim, muito aceita as pentecostais, se reúnem neste dia, aqui em São Paulo, para fazer uma micareta com trio elétrico, com palco, com aquela música góspel de qualidade duvidosa, aquela música sentimentalista, uma coisa bem chocha, e fica ela pulando lá, pulando, pulando, com uma camiseta assim, parece um abadá, todo colorido. A coisa está longe de ser cristã, está longe, já que é claramente judaizante, e, claro, com foco em cima de uma teologia de narrativa protestante bastante relativista. Pois, nesta data, o que é cristão, no dia 20 de junho, é a festa de Corpus Christi. Essa celebrada pela Santa Igreja Católica, onde se faz aqueles lindos tapetes, aqueles tapetes maravilhosos, feitos pelo povo, cada paróquia fazendo lá, vários tapetes, com serragem, pedaços de ovos, tapetes bonitos, é claro que você tem aquela pastoral da juventude, aquela porcaria, lá fazendo aquele tapete do Lula Livre, mas se você ver um tapete daquele, por favor, desmanche, aquilo lá não tem nada a ver com Corpus Christi, não tem nada a ver, desmanche, vai lá, desmanche, eu mesmo teve ano que eu desmanchei dois, teve ano que eu desmanchei dois, não se brinca com o sagrado, mas esta micareta que os protestantes fazem, juntamente com a dita festa da colheita, é claro, feita para tirar os sinônimos das datas católicas, somente um sujeito muito alienado para não perceber isso, eles querem retirar este sinônimo do cotidiano do país, eles querem retirar, querem que o povo esqueça, esqueça que tem festas juninas, festas juninas comemoradas em nomes dos santos, você tem a trezena de Santo Antônio, a festa de São João, a festa de São Pedro, Santo Antônio Casamenteiro, até eu lembro muito bem, eles querem que isso se perca, São João com aquela fogueira maravilhosa, com o povo vestido a caráter, e também, claro, a festa de São Pedro, primeiro papa da Santa Igreja Católica, querem que o povo esqueça, porque isso daí é um ataque contra o catolicismo, atacando em cheio essas quatro datas, as três festas de santos, mais o Corpus Christi, é atacar em cheio o catolicismo, é isso que eles querem fazer, nós não podemos deixar, nós não podemos deixar que isso ocorra, nós sempre teremos que lembrar ao povo, trezena de Santo Antônio, festa de São João, e festa de São Pedro, Corpus Christi, dia 20 de junho, não micareta para Jesus, micareta para Israel, nada disso, nada disso, porque Jesus estará na festa de Corpus Christi, porque a Santa Igreja Católica, é o corpo dele, ele não estará nesse negócio todo aí, olhem só que ousadia, é uma ousadia muito grande, esse pessoal chega aqui do nada, e quer retirar do cotidiano, as datas, é uma das coisas assim, mais irritantes que eu já vi, querem apagar os festejos juninos, e apagar Corpus Christi, é uma coisa assim, terrível, já que são datas católicas, o qual o protestantismo despreza, e muitos deles tem raiva ainda, que Deus nos dê forças, que Deus nos ajude, aguentar esse pessoal, vamos rezar, vamos rezar, falta para o povo rezar aqui, falta para o povo, no caso, se tocar, ter um insight, alguma coisa aí, e começar a falar para as pessoas, falar no seu trabalho, no seu lugar, onde você frequenta, na escola que você estuda, na universidade que você estuda, na sua família, para os seus amigos, que essas datas são católicas, você como católico, é chamado a fazer isso, você é chamado, você tem um chamado, de trazer a memória das pessoas, sobre essa data, sobre essas datas, para lembrar aqui, tá bom, volto mais tarde pessoal, por favor se inscreva, viu, passe esse vídeo para os seus amigos, inclusive esse pessoal aí, que no caso, já perdeu a noção, do que são os festejos juninos, os corpos criste, pode passar, peça, para também se inscrever, aqui no canal, vamos aumentar aqui, a nossa comunidade, do observatório católico, vamos divulgar aqui, nosso canal, siga-me no twitter, arroba ribeiro católico, no instagram, arroba observatório católico, te espero por lá, tá bom, deixa seu like aqui, um abraço, até mais, tá bom, eu vou para alexão, ela e eu vou, eu vou,